Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais longe Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver No lugar No lugar No lugar Eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rezo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua dor e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero vir um sonho Amo em meu ser Levo a mim mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero te Eu te quero Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu te quero Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não vou Leva-me mais perto Onde eu te encontro O nosso encontro Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser